Candidata, a pandemia da Covid-19 provocou centenas de milhares de mortes no país e levantou uma tensão em relação a crises sanitárias. A minha pergunta nesse sentido é, na opinião da candidata, quais que são as áreas que devem ser privilegiadas da saúde brasileira para que em situações futuras de crise sanitária a gente não registre tantas perdas humanas? Fábio, né? Fábio do Mato Grosso. Fábio. Caio, Caio. Caio, Caio do Mato Grosso. Um abraço para o pessoal do Mato Grosso, carinho especial para a minha amiga senadora Juíza Selma. É um prazer falar com vocês aí do Mato Grosso. Caio, a pandemia foi uma surpresa, obviamente, para todos nós. No momento inicial, nós conseguimos fazer o que era possível, no mínimo, no mínimo, um distanciamento físico. E depois a ciência nos mostrou, Caio, mais uma vez, provou para que a sua importância desenvolveu rapidamente vacinas e nós conseguimos, aos poucos, sair, e até hoje temos problemas ainda, mas estamos saindo, graças a Deus, dessa pandemia, que foi um caos no mundo inteiro e um caos maior ainda no Brasil e por conta da questão de Manaus. É óbvio que investimento em ciência e tecnologia nos prova que isso dá frutos. E as vacinas vieram para nos mostrar isso mais uma vez. Então, a minha gratidão eterna. Infelizmente, o governo federal atrasou, desestimulou as vacinas. E pior do que isso, Caio, nós não temos informações de que vacinas mataram, mas parecia que tinha gente que corria atrás de um defunto, né, que teria morrido pela vacina. Isso é muito triste, muito triste. Nós aí estamos salvos, a maioria, por conta das vacinas. Mas, passando esse período, o que nós percebemos, que foi muito difícil, nós não temos insumo, não estávamos preparados para absolutamente nada, não tínhamos sequer máscaras, né? Então, nós, hoje, temos uma visão do que é um momento raro, do que é um momento de exceção, que foi o que vivemos no Brasil. Então, primeiro de tudo, essa consciência que a pandemia nos trouxe. E, lógico, nós, agora, no pós-pandemia, nós enfrentamos um momento também grave. Por quê? Porque tínhamos cirurgias eletivas, que até hoje não conseguimos equalizar. O Sul já tinha grandes problemas em relação a atraso em consultas, exames, cirurgias. E a telemedicina nos provou, durante o período da pandemia, que é possível, sim, funcionar. Já é permitido, mas nós temos que investir na telemedicina. Muito. Por quê? Porque ela permite que o médico converse com o seu paciente e atenda de forma mais rápida. E, lógico, se a pessoa precisar e o médico perceber que tem que encaminhar para uma consulta presencial, é possível fazê-lo. Mas, aí, nós conseguimos diminuir as filas. E, dentro dessa seara, nós entendemos também que foi o que aconteceu durante a pandemia. Nós percebemos que a iniciativa privada conseguiu agregar seus serviços ao serviço público que estava sendo prestado e conseguimos, em conjunto, trabalhar. Para que a gente, neste momento agora, possa acabar com as filas do SUS, nós podemos continuar agregando a iniciativa privada. Eles têm uma parte ociosa que pode ser complementada pelo poder público. Então, nós estamos aqui elaborando, isso é uma questão técnica, né? O pessoal técnico está elaborando, mas, dentro do nosso plano de governo, daremos prazos para que o poder público cumpra consultas, exames e cirurgias. Vencido esse prazo, se o poder público local, que é quem executa esse serviço, não cumpriu, automaticamente a pessoa vai receber um voucher do governo para que ela consiga ser atendida pela iniciativa privada. Então, em suma, é agregar a iniciativa privada. Não podemos nos esquecer dessa questão ambiental, que é a questão sanitária, tá? Que tudo está envolvido, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Mas que a nossa saúde precisa ser revista e o SUS que foi construído no papel consiga ser concretizado na vida real, é esse o nosso maior sonho e é pra isso que vamos trabalhar. Tchau, tchau.